O meu eu Com as águas do rio Então subirei Como na mão Curado Eu amo mão De tudo que sou Só pra ser tido Meu Senhor Eu amo mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Pelo meu orgulho Eu quero descer E mergulhar O meu orgulho Eu quero descer Eu vou descer E misturar Com as águas do rio Então subirei Com as águas do rio Eu abro Senhor Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar As águas do rio Com as águas do rio E mergulhar E mergulhar Com as águas do rio 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 Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer Eu preciso do seu rio Eu preciso do seu rio Com as águas do rio Eu preciso do seu rio Com as águas do 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 rio Nas casas do meu Senhor Me podem virar Eu quero que eu fico Como na mão No teu poder No teu poder No teu poder